Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. A chuva caiu em força na Madeira e atingiu níveis de aviso vermelho em várias estações meteorológicas do IPMA, batendo o mesmo um recorde absoluto, 602 milímetros de água por metro quadrado no espaço de 24 horas no chão do areeiro, entre as três e meia da tarde de segunda-feira e as três e meia da tarde de ontem. Valores de precipitação superior às quantidades sentidas no 20 de fevereiro. Após a passagem da depressão Oscar pela região, o primeiro balanço do Serviço Regional de Proteção Civil aponta para um total de 163 ocorrências, com maior incidência no Funchal, conforme anunciou ontem à noite Pedro Ramos, em conferência de impressa. Nós temos a salientar, durante este período, cerca de 163 ocorrências que atingiram preferencialmente o Funchal, com cerca de 70, a Santa Cruz do México, com cerca de 24 e ainda a Câmara de Lourdes, com cerca de 28 ocorrências, para os quais foram destacados 436 operacionais e 168 veículos e outros equipamentos necessários para fazer frente a esta situação. Queria, de facto, ainda salientar, no caso dos serviços da saúde, que houve alguns centros da saúde que sentiram impacto, através de algumas inotações, por parte do Oscar e o Centro de Saúde do Estético de Câmara de Lourdes, o Centro de Saúde do Moldo, o Centro de Saúde do Campanário e o Centro de Saúde do São Rogo, estiveram durante o dia de hoje, portanto, encerrados, mas amanhã reclamamos a vida normal em toda a área da saúde, na região autónoma da Madeira. O Governo elogiou, o Governante, aliás, elogiou a resposta e a interligação com a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas e deu conta de que as duas famílias alojadas em Câmara de Lobos e outras sete no Funchal estão todas alojadas. Todas as situações que precisamos recorrer ao Tribunal Regional de Equipamento e Infraestruturas, como acompanhar as quedas das pedras, o desenvolvimento de terras, as quedas da área da via pública, as inovações e as infiltrações, que, de facto, o Tribunal Regional de Equipamento e Infraestruturas, para o Sr. Serviço e Hidalgo, conseguir acudir a todas as situações, no sentido de recuperar rapidamente todas aquelas que estavam a colocar obstáculos, nomeadamente no Funchal, nomeadamente na Ponta de Sol, na Ribeira da Madalena e em outros locais. Queria também referir que o Oscar deixou como impacto alguns desalojados, que estão todos já recuperados, do ponto de vista de alojamento. Temos em Câmara de Lobos duas famílias que estavam desalojadas e que estavam em casa de familiares e no Funchal de sete famílias que ficaram alojadas através da colaboração do RG3 e através do contacto que fizemos com o General Rui Tendeiro, do Comando Operacional da Madeira, com o Brigadeiro General Ricardo Monsenho, da Zona Militar da Madeira, e assim foi possível também rapidamente alojar estas sete famílias, que contém, no total, cerca de 18 pessoas e para as quais, de facto, toda a situação está também resolvida. Também o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia participou na conferência de imprensa do final do dia de ontem. Jorge Carvalho garantiu que hoje todo o serviço educativo da região está de volta à normalidade. Relativamente ao sistema educativo na região, tivemos que efetivamente tomar esta medida drástica para encerrar todos os estabelecimentos de ensino no dia de hoje, qualquer das formas que está tudo preparado para, a partir da manhã, regressarmos à normalidade. E essa normalidade resulta, acima de tudo, pelo facto de todas as infraestruturas da região terem respondido de forma muito positiva a esta grande coaviosidade e nenhum dos equipamentos ter sido afetado. Não só os equipamentos escolares, mas também, acima de tudo, as acessibilidades, que é aquilo que é extremamente importante para o funcionamento do sistema educativo. Por isso, a partir de amanhã, voltamos à nossa normalidade em todos os estabelecimentos de ensino da região. Já o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Ufino, deu conta de que o investimento que tem sido feito por parte do Governo Regional para prevenir o risco de aliviões permitiu que não tenha havido sustos de maior. Nós tivemos que desassobiar a Foz da Ribeira de São João, em São Balsa, e também a Foz da Ribeira da Madalena do Mato. Mas é de notar que temos 200 cursos de água, 2 mil quilómetros de extensão desses cursos de água, que, de montante ajusante nesses cursos de água, vença um desnível de 1.200 mais. Portanto, faz com que a nossa região seja propícia a este tipo de... à possibilidade de aliviões. E tivemos pequenas ocorrências, fruto do trabalho que temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Nós aumentamos o número de recursos humanos para fazer essa conservação e manutenção e também dotamos o serviço de agroal de equipamentos que fazem essa organização. E isso é fundamental. Eu destaco aqui as estruturas para retenção de material sólido. Também o aumento da secção hidráulica das ribeiras, com a canalização das ribeiras, principalmente nos troços urbanos. Quem também fez um balanço final de uma tempestade que durou 24 horas foi o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, que garante que a normalidade está a ser retomada. Nós tivemos 97 ocorrências. Destas 97 ocorrências, 93, 95% estão todas concluídas, estão encerradas. Nós, neste momento, já não temos nenhum troço rodoviário que esteja encerrado. Em termos de complexos balneários, era bom transmitir que, atendendo ao aviso de mau tempo e pelo estado do mar que se mantém alterado, nós vamos manter a promenade da Praia Formosa encerrada. Temos os complexos balneários também encerrados para fazer um ponto de situação e fazer o levantamento de algum dano que tenha ocorrido. Quanto a reelejamentos, houve necessidade de fazer o reelejamento de 13 famílias. 7 das 13 já estão reelejadas no Fonchal. 6 famílias, que são as que estão relacionadas com o caminho da Casa Branca em Santo António, vão ficar provisoriamente instaladas no RG3. O TARCA relevou a coordenação entre os serviços, que permitiu que o balanço final da passagem da depressão Oscar seja positivo. Pedro Calado diz-se satisfeito com as infraestruturas do Conselho. Diria que, apesar de termos tido uma quantidade anormal de chuva e termos tido 24 horas muito difíceis, conseguimos, com a coordenação de todos os serviços de água, de águas da Câmara, do ambiente, de espaços verdes, dos canteneiros, das obras públicas, da ação social, a própria Frente Mar Fonchal, o Serviço Municipal de Proteção Civil, os bombeiros chapadores. Tivemos toda a gente a trabalhar em coordenação com a Polícia de Segurança Pública e também com as entidades competentes, o Governo Regional, diversas secretarias, a Segurança Social. Neste momento é tempo de fechar aqui uma ou outra ocorrência, mas a cidade está pronta para voltar à sua vida normal. As ribeiras portaram-se bem, conseguiram aguentar esta carga que tivemos nas últimas 24 horas, sobretudo na zona do Pico Alto, do Pico do Areheiro, também da freguesia do Monte, que foi uma freguesia muito afetada. Estamos satisfeitos com as infraestruturas que tivemos e a forma como todas as infraestruturas rodoviárias de saneamento básico que tivemos. Portanto, acho que foi uma situação que acabou por ter um balanço muito positivo. Em Santa Cruz foram registradas 54 ocorrências devido ao mau tempo. O balanço final feito pelo Serviço Municipal de Proteção Civil dá conta de um desalojado na sequência do desabamento de uma estrutura de telhado de uma habitação. Já em Câmara de Lobos foram registadas 35 ocorrências relacionadas com o movimento de massa, queda de árvores, inundações e infiltrações. Três famílias ficaram desalojadas, um agregado composto por sete pessoas no Jardim da Serra e dois agregados, num total de oito pessoas, na freguesia do Corral das Freiras. Famílias que procuraram realojamento em casa de familiares. Já no que concerne à situação da Fajã das Galinhas, que ficou isolada, o trabalho de desobstrução da via decorre hoje, quando as condições climatéricas permitiram operar em segurança. Na Ponta do Sol foram registados, ontem, foi registado aliás, ontem não haver vítimas nem a perda de bens materiais, havendo apenas 31 ocorrências leves no Conselho. Contudo, esta quarta-feira, a Estrada Regional 222, que liga a Ponta do Sol aos Canhas, encontra-se encerrada devido a um deslizamento de terras que terá atingido uma viatura, não havendo registro de feridos. Por seu lado, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza informou que os percursos pedestres recomendados vão continuar encerrados, bem como a Estrada Florestal que liga a Ira do Cerrado ao Pico do Areeiro. Nos próximos dias, técnicos do Instituto estarão no terreno a avaliar as condições de segurança, com o IFCN a informar da abertura dos caminhos à medida que a avaliação seja realizada. No plenário da manhã de hoje, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, apresentou um voto de solidariedade aos madeirenses afetados pelo temporal e também às forças de prevenção e socorro. A depressão Oscar que afetou a Madeira nos dias 5 e 6 de junho de 2023 provocou elevados danos e desalojou mais de 5 dezenas de pessoas. As consequências materiais ainda estão por apurar em toda a sua extensão, mas o efeito na vida de alguns madeirenses fez sentir-se de forma intensa. Nesta situação, valeu a resposta pronta de várias entidades que atempadamente preveniram e prepararam planos de emergência que se revelaram adequados à dimensão da tempestade. Sem o seu trabalho, estaríamos hoje a lamentar consequências muito mais graves. A Assembleia Legislativa da Madeira manifesta a sua forte solidariedade e apoio a todos os cidadãos e famílias afetados por esta tempestade, desejando que possam restabelecer rapidamente da sua vida. O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas que ontem deu preferência ao acompanhamento dos trabalhos de limpeza em diversos conselhos, esteve hoje, esta manhã, na primeira sessão plenária do dia, para apresentar o programa Casa Própria, uma medida do Governo Regional que pretende incentivar cooperativas e promotores imobiliários à construção de 200 habitações por ano. Pedro Fini iniciou a sua intervenção por fazer um retrato ao atual cenário da habitação. Deve reconhecer-se que a pressão no setor é de tal ordem que se tornou uma tarefa árdua para a maioria das famílias adquirir ou até arrendar uma habitação. Em alguns casos é mesmo uma tarefa praticamente impossível. São necessárias políticas que respondam aos problemas concretos. É exatamente isso que temos vindo a fazer, como nos compete, não obstante, a gritaria dos que nada de positivo e útil acrescentam. Após a crise do subprime, das dívidas soberanas e do desgoverno socialista de Sócrates, restou-se um claro bloqueio, um súbito travão ao investimento no mercado imobiliário. A escassez da oferta de habitações e as baixas taxas de juros, que até há pouco estimularam uma maior procura, encontram-se entre as causas que determinaram o aumento súbito do preço das habitações. Os efeitos combinados da pandemia e da guerra na fronteira leste da Europa agravaram o cenário. Na atual conjuntura económica e financeira, os condicionalismos e restrições no acesso à aquisição de uma casa têm afetado particularmente a classe média e os jovens. O facto de estes setores populacionais não serem em regra elegidas para apoios sociais confere ao problema uma dimensão preocupante. Uma dimensão preocupante que o Governo regional pretende colmatar com o programa Casa Própria que será gerido pela IEHM. Este programa disporá de um conjunto de incentivos a conceder a cooperativas de habitação e a promotores imobiliários para a construção e reabilitação de imóveis para a habitação económica, bem como às famílias para a sua aquisição. Desta forma será possível ajustar os preços de venda das casas à taxa de esforço através de uma redução de preços que estimamos que possa atingir os 30%. Em concreto com este programa pretende-se incentivar a construção de 200 habitações por ano perfazendo 2 mil habitações a 10 anos. Os apoios a conceder às cooperativas e promotores imobiliários serão os seguintes cedência de terrenos para construção ou de edifícios para a reabilitação através da promota com frações autónomas que irão ser construídas ou reabilitadas. O apoio ao financiamento através de linha de crédito com juros bonificados e condições preferenciais. Garantia de escoamento das frações a alienar mediante concessão de apoios aos agregados familiares adquirentes. Garantia de aquisição por parte da entidade gestora de até 20% das frações habitacionais em regime de habitação económica se não existirem famílias elegíveis em número suficiente. Governante deu conta ainda de quais os apoios que serão disponibilizados às famílias da classe média. A aquisição de habitação abaixo do valor de mercado conforme limites máximos dos preços de venda definidos pela entidade gestora nos respectivos avisos para cada empreendimento. Com participação financeira para o sinal no contrato promessa compra e venda que irá até 15% do valor da habitação. Com participação a fundo perdido de montante até 7,5% do valor da aquisição da habitação. Condições preferenciais no crédito de habitação junto das instituições de crédito com protocolo celebrado com o Governo Regional o Governo Regional tem vindo a trabalhar de uma forma planeada e muito empenhada nesta área. Temos vindo a apresentar vários programas de apoio habitacionais e em paralelo estamos também a concretizar os investimentos previstos no plano de recuperação e residência. Estão no terreno 600 habitações em construção o objetivo é concretizarmos 800 habitações até 2027 e as atribuirmos às famílias através do regime de arrendamento acessível. O secretário regional foi questionado por Sofia Canha do PS sobre a eficácia do programa para habitar na vertente aquisição e reconheceu que o programa não tem tido eficácia. Consultando o relatório de contas do IHM de 2021 que na modalidade de aquisição do programa para habitar apenas uma família foi apoiada nessa modalidade de aquisição e na modalidade de arrendamento 291 famílias. Ou seja, apesar de estar previsto no programa para habitar a aquisição de habitação própria na prática foi residual esse apoio. Talvez por isso seja um programa ineficaz e desadequado para um dos fins que prevê. O governo regional não se limita a planear e a executar. Para além disso temos a preocupação de monitorizar e avaliar todas as medidas que implementamos. Faz parte do nosso trabalho e deixo claro que ajustaremos todos os programas que não tiverem eficácia. Isso temos a humildade para reconhecer e portanto nós estamos aqui perfeitamente disponíveis. O para habitar aquisição de facto não teve grande eficácia ou não está a ter grande eficácia por conta dos preços e da inflação que tem havido no mercado de habitação. Já o para habitar arrendamento tem eficácia portanto estamos a apoiar mais de 500 famílias e portanto é por isso que não descansamos e não paramos de trabalhar no sentido de resolver este problema de habitação. Já Ricardo Dumbo do PCP questionou sobre a situação das cooperativas de habitação que estão desativadas. Uma questão que gostaria de saber é se as cooperativas de habitação foram ouvidas em relação a este projeto e saber se o senhor secretário pode-me dizer quantas cooperativas de habitação existem na região autónoma da Madeira que estão em condições de aceder a este programa. Relativamente às cooperativas nós ouvimos algumas cooperativas alguns dirigentes de cooperativas evidentemente que este programa não estão muitas ativas não existem muitas cooperativas ativas apesar de ainda estarem formadas mas este programa incentiva a reativação das cooperativas e portanto é nesse sentido também que criámos este programa. Novamente do PS Elisa Seixas considera que o programa tem pontos que exigem mais transparência. Enferma dos problemas crónicos que têm sido transversais a todos os programas que nos últimos três anos têm cá apresentado desde logo porque uma vez mais uma grande parte do conteúdo decisivo não chega a ser discutido nesta Assembleia já que como é hábito remetem-se aspectos fundamentais o diploma para posterior publicação em portaria isto é sem debate e sem escrutínio. É pois uma imagem de marca concedemos que não apenas da sua Secretaria mas deste Governo Regional zelar pela falta de transparência e pela opacidade da maior parte dos diplomas que trazem a esta Assembleia. Discutimos uma vez mais um diploma truncado que suscita várias dúvidas nos termos que apresenta e principalmente nos que não apresenta e devia apresentar. A segunda sessão plenária da manhã de hoje englobou um debate potestativo sobre o estado do ambiente recrito pelo Partido Socialista Sérgio Gonçalves acusa Suzana Prada de fugir às interpelações afirmando que a realidade ambiental da região contrasta com a propaganda do Governo. É caso para dizer finalmente porque em quatro anos de mandato o Governo Regional nunca quis verdadeiramente discutir este que deveria ser encarado como um dos pilares estratégicos do nosso desenvolvimento. E se hoje o fazemos não é porque o Governo assim o quis é porque foi obrigado a vir ao Parlamento prestar os esclarecimentos que a desafio tem-se recusado a dar. Porquê? Não estarão os responsáveis governativos suficientemente seguros do desempenho regional nesta área para sem medo virem a esta Assembleia serem confrontados com a verdade e com uma realidade que contrasta a olhos vistos com a propaganda que tentam passar a inércia a irresponsabilidade a evasão e a opacidade governativa em matéria de ambiente e ordenamento do território obrigaram o PS a requerer este debate protestativo e forçar a vinda da Senhora Secretária Regional porque na verdade aquilo que temos visto é que é pródiga em fugir ao escrutínio público e institucional. A fuga à fiscalização e ao escrutínio parlamentar acontece cada vez que o Governo Regional escudado na propotência da maioria PSD-CDS chumba todos os pedidos de audição apresentados pela oposição para exigir explicações sobre os atentados ambientais que proliferam por toda a região. Por que razão a Senhora Secretária se remete ao silêncio perante um aterro ilegal no Palhergolfo? Por que motivo se recusou a vir prestar esclarecimentos sobre o abate ilegal e idione de animais selvagens nas Serras da Madeira? Por que razão ignorou o pedido de audição do Partido Socialista sobre o aterro ilegal de amianto detetado em São Vicente? Por que motivo bloqueou a audição sobre o teleférico do Corral das Freiras? Esta evasão constante só tem uma razão de ser esconder as jogadas que são feitas nas costas dos madeirenses à custa do seu bem mais valioso. Ora, Suzana Prada atira que o discurso do líder do PS Madeira está coberto de mentiras compulsivas. A sua narrativa não passa de um conjunto de mentiras compulsivas e reveladoras do seu desespero e dos resultados políticos. Se não, vejamos, temos o melhor índice de qualidade ambiental de todas as regiões de Portugal. Quem o diz é o Instituto Nacional de Estatística. Há dez anos consecutivos. E temo-me-lo porque produzimos água para consumo humano e respiramos ar de excelente qualidade. Cumprimos todas as metas de gestão de resíduos urbanos, incluindo a taxa de reciclagem que é superior à de Portugal continental. Aumentámos a rede de áreas protegidas e criámos a maior reserva marinha no take do Atlântico Norte. Vou dizer outra vez, a região autónoma da Madeira possui o maior índice de qualidade ambiental de Portugal. Será a sorte? A sorte dá muito trabalho. A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas atira que os bons resultados que enumerou não são mais do que a confirmação de uma política assertiva e eficaz que o Governo Regional tem levado a cabo nos últimos anos. Torneio Calheta Rollerskate que decorre no dia 10 de junho na Pista dos Prazeres vai contar com 190 atletas. Na apresentação do evento desportivo esta manhã, o Presidente da Câmara da Calheta, Carlos Telles, relevou a importância do investimento no desporto. A Calheta continua na modsema em relação ao desporto. Nós valorizamos e nunca escondemos que o desporto é uma prioridade para nós. Nós acreditamos que criando condições aos clubes, criando condições às nossas crianças e jovens para a prática de desporto, estamos também a valorizar a nossa comunidade no Conselho da Calheta e também em termos sociais em apostar no futuro de toda esta juventude. Eu costumo dizer que não é favor nenhum as entidades oficiais apoiarem este tipo de iniciativas, é sem um dever e uma responsabilidade. É assim que nós encaramos. gostaríamos de apoiar ainda mais, mas apoiamos dentro das nossas possibilidades, sempre com responsabilidade. Mas este tipo de provas internacionais também tem a vertente da promoção do próprio Conselho da Freguesia, porque 190 participantes, 14 países, isto só por si é o garante de uma excelente promoção do Conselho da Calheta lá fora. A Calheta Rollerskate foi apresentada na manhã de hoje no Salão na Obra dos Espaços do Conselho. O Instituto Português do Mário da Atmosfera prolongou por mais algumas horas o período de instabilidade atmosférica causado pela depressão Oscar, emitindo um aviso amarelo para o vento nas Serras da Madeira e também na Costa Sul. O alerta dura até às 6 da tarde de hoje e aponta para vento forte do sudoeste com arranjadas até aos 95 km por hora. Na sequência dos alertas do IPMA, a Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de vento forte para a Orla Costeira, indicando que a modulação poderá atingir os 3,5 m na Costa Norte e os 2,5 m na Zona Sul.